Hóquei! Temos aquilo que uma grande escola de formação deve ter, que é os 8 escalões, temos bambis, dos 4 aos 6 anos, mas cada 2 anos há um escalão, seguimos, seguimos os beijarinhos escolares, infantis, temos duas equipas infantis a competir, iniciados juvenis, juniors e séniols, portanto o projeto foi feito de maneira que chegássemos a sénior, não fazia sentido ter sénior sem ter base, atingimos os séniols, atingimos a primeira divisão, devidamente cimentados, é evidente que nos falta ainda progredir bastante, mas é na formação que estamos vivendo, e você acabou de ver a quantidade de viagem que está aqui a partir dos nossos serviços falam em cerca de 350 hockey boxes que vendemos entre gol e trilha, portanto é interessante, é um apoio que vem dos sócios, há muitas pessoas que não são sócias, mas que também têm hockey box, é interessante também dizer isso, porque são amigos do hockey, são pessoas amigas do hockey, mas o apoio é crescente e vemos que já havia apoio somente quando tínhamos somente camadas jovens, portanto o resurgimento dos séniols é evidente que abre mais a pestana aos associados do Sporting e estamos satisfeitos, e a prova é o último derby que eu venho a quem quer, porque um pavilhão cheio, não é? Eu já respondi muitas vezes a essa pergunta, sabe que não faz sentido a família que está ali, e com um único pavilhão, um pavilhão ou dois módulos para competição e para receber aos sócios aquilo que nós fazemos durante a semana, era o ideal porque tinha várias modalidades juntas e a encascada, e portanto os sócios, como no meu tempo, começavam a ver o vôleibol e acabavam com o hockey batismo ou com o basquetebol, passando pelo vôleibol e portanto víamos tudo, portanto tudo era dos sócios que na minha juventude passei pelo velho pavilhão e vi várias coisas e criamos um espírito familiar, um espírito mais familiar, te recordo-me que havia atletas de todas as modalidades que eram amigos comuns e portanto coisa que hoje não se... é difícil, nós temos por exemplo aqui nos séniols dois ou três atletas que são amigos do eseito, são amigos do paradito, mas quer dizer, não se encontram amidadamente, amidadamente, encontram-se de vez em quando, quando nós vamos ver o futsal ou quando eles vêm ver o hockey e portanto perde-se este espírito familiar que aí olha a obra com o pavilhão ajudaria bastante mas também chama a atenção que o pavilhão não resolve o problema das modalidades, que como toda a formação que o Sporting tem, não são só dois módulos que servem para todo o ecletismo que nós temos, nós temos que continuar a usufruir parcerias com pavilhões terceiros. O objetivo do hockey é um objetivo coletivo e não é só o sénior, o sénior é, digamos assim, é locomotiva, mas eu estou tão preocupado com os séniores como com a manutenção dos oito escalões que eu lhe referido, dos bambis, portanto nós temos que crescer na base para apurar cá em cima no topo da pirâmide. Nos séniores, obviamente, que os nossos objetivos passam, dada a orçamentação que temos, passa por uma manutenção mais clara e sustentada que na época anterior, que foi uma área na época que ocorreu, com dois anos de decedência, a subida à primeira divisão não estava prevista, só estava prevista na próxima época, estamos dois anos adiantados. Talvez as maneiras é manter-nos na primeira divisão de forma clara e sustentada. Em júniores, já estamos apurados para o nacional, mas os objetivos é tentar o melhor. não vemos grandes classificações neste escalão, uma vez que é um escalão com júnior, todos de primeiro ano, que tem reforço de três joguinhos, portanto deve ser das equipas mais jovens que anda a competir, portanto estamos numa fase de transição e isto tudo vem do facto de o ano passado se ter previsto que esta época iriam mudar os escalões, não mudaram, portanto os nossos adversários continuam a ter júnior, segundo e terceiro ano equipas mais fortes e mais experimentadas. Em júniores somos claramente candidatos a ter lugares de pódio, em iniciados mantemos oito dos atuais campeões nacionais, não são atuais, atualmente campeões nacionais, em vice-campeões europeias, mantemos oito jogadores dessa equipa, são claramente favoritos quer ao título distrital, quer nacional, infantis com duas equipas, uma nitidamente mais jovem está a cimentar-se, a que tem um ano por mais, é também candidata a lugares de honra. Os pequeninos, falamos mais em convívios, embora haja campeonite, porque todo menino gosta de ganhar, gosta de competir, mas obrigam regulamentos que todos têm que jogar e portanto aí vai da matriz de cada treinador se põe o 5 ideal no princípio, se mistura e portanto o resultado aqui não é muito importante, o que é importante é a evolução deles e fomentar a prática, exatamente, e a evolução deles, portanto eles precisarem de patinar. Nós neste momento temos quatro jovens formados aqui no Sporting, na equipa séria, e só de um ou outro júnior, até já tem subido um júnior, até por índio para incêndio, de qualquer das maneiras, uma equipa completamente da base vai ser difícil porque nós temos de ter sempre alguém mais experimental, nestas coisas tem que haver experiência, não pode só ter sangue na guelva, tem que haver experiência, e a experiência que nós temos vindo a admitir aqui é de gente que se coaduna com este projeto e se integra num projeto de formação, e gente é importante que tem valor para andar na patinagem, para andar no hockey patins, que não tem nada a mostrar a mais ninguém, então é o caso do Capitão Sérgio, que é um dos, eu, talvez o único sobrevivente campeão do mundo, não é, sobrevivente entre comas, campeão do mundo de 2003, que é o Ricardo Figueiro, e que optou em determinada fase do seu trajeto parar o profissionalismo, de dedicar-se à medicina, acabar o curso de medicina, e neste momento, quis continuar no hockey patins, e só havia um clube onde ele poderia jogar, porque se integrava bem, e é este que é o Sport, e quis muito ao Sport. Portanto, nós temos de ter sempre alguém que transmita aos mais novos o seu conhecimento, e que neste caso, transmita também a outra parte académica, que é muito importante, é que consegue-se conciliar perfeitamente esta modalidade, um curso profissional, um curso universitário, e a prova que temos aqui, e temos mais outros que estão ali em Carim, e mais é um ambiente familiar, porque todos nós sentimos as dificuldades que passamos no dia-a-dia, as carências que temos, e compartilhamos, compartilhamos as experiências, escalão a escalão, e o que é, hábito é, se for a São João da Talha, se for a um pavilhão de jantos, e às da folga dos nossos escalões, é ver esses escalões que estão de folga acompanhar a equipa séria, e portanto, e como você sabe, pode imaginar, os jovens arrastam os pais e as avós, e portanto, temos um espírito de família muito, muito grande, e é isso que queremos preservar e continuar a se fazer. Espero que vos agradeço a vir daqui, e é um grande prazer estar a falar para a Cotina Verde, aliás, já tive a oportunidade de dar uma das entrevistas descritas.